Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo, vídeozão rápido rapaziada, daquele jeito Galera, acabei de chegar aqui no Varandão, não tem ninguém, tá? Só quem? Só eu E a Gemília, o pessoal acabou de sair, o menor tava aqui, tava com o pessoal, tava com a galera E eles foram pra onde? Pra um rolê, né? Rolê, mas foi na quebrada deles, entendeu? Foram lá fazer bololô papá A gente ficou aqui porque a gente tá de escape original, aí não dá pra fazer bololô papá, né? A XRE tá com escape original e a XRE voltou A bichinha tá funcionando, comemora, Gemília, comemora A XRE, seguinte, vou falar pra vocês o que foi que aconteceu com a moto Que todo mundo tava curioso pra saber o que foi que aconteceu com a XRE que ela não tava ligando Eu vou colocar, será que trincou? Será? Trincou o cabeçote? Eu vou colocar aqui um trechinho do vídeo pra vocês verem o que aconteceu com essa moto em um dos vídeos passados Olha aí galera, o que é que o Leandro deixa acontecer? Voltando da oficina, empurrando, porque ele deixa a moto ficar sem gasolina Vocês viram aí que a moto não tava funcionando e o que foi que aconteceu? Seguinte, a gente colocou o Stutt Race, o protetor da Stutt, né? E quando a gente saiu da oficina foi que a moto não funcionou mais Então, o motivo foi que quando a gente colocou, deixa eu mostrar pra vocês Quando a gente colocou o Stutt Race, tem um cabinho aqui, ó Um fio, né? Que ele ficou preso É, passa corrente, eu não sei como é que chama esse fio aqui A gente, quando foi colocar, o fio ficou por trás E o Stutt Race ficou na frente e apertou o parafuso Quando apertou o parafuso, torou o fio e a moto não ligou mais Isso que aconteceu E o cara desmontou a moto toda Quando eu cheguei na oficina pra pegar a moto, ele falou o quê? Que tinha que montar na moto toda, achava que era um problema na ignição Que ele já tinha que pegar a XRE bem novinha Foi O problema é que ele pensou que era o peso? Tirou o tanque, tirou as carenagem, tirou o banco, tirou tudo Querendo procurar o defeito E a gente também pensava que era gasolina, não era? Foi A gente foi empurrando pro posto É galera, não era gasolina A gente empurrou, empurrou, empurrou a moto Chegou aqui no posto, abasteceu E a moto não tá ligando ainda Vou mostrar pra vocês aqui Não tá ligando de jeito nenhum, não sei o que é Vou ter que ver como é que eu vou fazer pra ir pra casa Se a gente vai empurrando Não tá ligando A gente empurrou pro posto, colocou gasolina Mas não era gasolina, não era outro problema O que aconteceu foi isso Mas agora liga a moto, Jamile Mostra que a moto tá ligando Ligando, funcionando Foi apenas Foi apenas isso E hoje a gente veio aqui no varandão Eu vim com a XRE Porque das últimas vezes que eu vim Eu vim na start E hoje eu vim mandar uns graus A Jamile tá treinando também Tá treinando escondido, né Jamile? Tá melhorando, viu? Ela postou até lá no Instagram dela Eu tenho um vídeo no meu telefone Que eu gravei do meu celular Depois eu passei pra ela Acho que ela postou Postou no Instagram? Postei ainda não E eu tô ficando melhor, galera Tô conseguindo puxar com o pé Com o pé não? Tu puxou quase raspa a start Ah, verdade Tem vídeo tu na pop Tentando puxar com o pé no chão E tem vídeo ela puxando no grau A start Levou, foi muito Eu vou colocar um trechinho do vídeo Que a gente gravou lá no loteamento A gente não tava gravando pro canal Ela tava treinando totalmente em off Olha o grau que ela mandou Eita, quer raspar, é? Gente, a minha alma é Que susto Meu Deus Quer raspar, é? Vocês viram aí que ela tá se garantindo no grau Tá puxando, tá levando muito Tá puxando com confiança, né Jamile? Isso na start, né? Eu quero que a gente tenha real Já testei na pop Na pop eu tô conseguindo puxar com o pé no chão Antes eu não conseguia, né, Releandro? Verdade Eu sabia que era muito difícil Mas eu tô pegando mais confiança Aí tá conseguindo puxar com o pé no chão Levar retinho a pop Porque toda vez que tu tentava puxar com o pé no chão Ela ficava caindo pro lado E a Jamile tá melhorando Mesmo sem treinar Assim, treinando um pouco, né? Treinando naquele dia Foi a primeira vez que eu consegui levar um pouquinho a start Porque eu sempre levantava e baixava Levantava e baixava Foi a primeira vez que eu consegui levar um pouquinho Que levou muito E assim, tu não ficou acelerando Ahhhh Entendeu? Foi devagarzinho Foi devagarzinho, entendeu? Agora, hoje Eu falei pra vocês, né Antes de começar o vídeo Falei o que que eu ia deixar você mandar uns grauzinhos Na XRE Eu já dei umas puxadas na XRE A gente já tá por aqui Já tá com um tempinho Desde de tarde E agora É tua vez, Jamile Vou deixar tu dar umas puxadas Eu só tô confiando Porque eu vi tu empinando Na start E tu tá bem melhor É outros 500 Na XRE é outra coisa, né? É outro peso O negócio é pesado A vó tem mais força Mas tu tem o freio? Freio, né? Tem o freio? Tem uma puxada que tu deu Que tu tomou um susto Meu coração Ah, meu coração Eu sei Eu meio que batei Tu lembra que eu puxei Aí eu batei Ali tava no grau Eu sei Então Então se tu freou É porque tu tem um freio ali Porque ele tava no grau Ali é o grau Se não frear Ela vira Vai Aqui é diferente Aqui o negócio é diferente, viu? Você tem que ir puxando Sentindo a moto É um motor diferente Assim, tu puxa na pop é uma coisa Puxa na start é outra coisa Mais forte Puxa na XRE é outra coisa Mais forte ainda, entendeu? E aí, tá preparada? Tá pronta? Marcha? Mais ou menos Nem parece que tu tá preparada Sem capacete, de chinela Te vindo de tênis, Jamile É por causa que eu esqueci Esqueceu, né? A gente foi no Detran mesmo Tu sabe até a gente via Ah, verdade A gente foi no Detran Renovar minha habilitação De lá a gente veio pra cá Ah, não Tu trouxe teu tênis, Jamile Tá aqui Tá aqui Rapaz, tem que juntar o pessoal Pra fazer uma limpeza aqui, viu? Juntar todo mundo do grau É o teu Esse tem Novinho, Jamile? Jamile? Branquinho? Novo? Não Calça Pra tu treinar Calça, Jamile Juntar a galera do grau Pra fazer uma limpeza aqui, né? Bora, rapaziada E aí, Jamile Tá pronta? Oi? Tá pronta? Já nasci pronta, meu filho Então, tome o capacete, né? Eu acho que vou tirar esse chinelo Tu vai com qual capacete aqui? Com a câmera ou sem câmera? Sem câmera Fica nervosa Fica nervosa, né? Com câmera Ei, vou tirar a chinela Vai machucar até o pé, viu? Macha Machuca Sem chinela, machuca Porque o freio tem esses ganchinhos aqui, ó Tá vendo? O freio tem os ganchinhos É melhor de chinela Pois é, então tirei teu tênis pra passar Vou Vou tirar, viu? Toma teu capacete É muito confortável Toma seu capacete E macha, minha filha Ó, o bom é que essa daqui pode usar Porque ela tem esse ganchinho aqui, ó Ah, então pronto Então pronto Pode ir, Jamile Toma o capacete Ai, tô nervosa Será que tu vai conseguir? Eu acho que se fosse no loteamento eu conseguiria No loteamento que é mais espaço, né? Que é pequeno Aqui eu tenho medo de passar lá embaixo ali Jamile, cuidado Levanta e freia, levanta e freia Não precisa levar acelerando Ó, eu deixei o freio quando eu tava empinando Eu aliviei o freio dianteiro Tava sem freio Eu apertei aqui pra ter freio pra tu Entendeu? Porque se não tu chegar ali na ponta E não tiver freio Deus me livre Dá teu celular Vai, Jamile Olha só como é que tá Calma, Jamile, calma Eita, que susto Que susto Pisou de uma vez Chega a descer uma viseira Tá de boa, tá de boa Jamile Tá tranquilo, tá com medo Tá com medo, tá tranquilo Tá com medo Tá com medo? É normal Assim, nesse espaço aqui, né? Deixa eu pegar minha mochila, vai Vai pra lá, vai A Jamile vai Empinar ali Isso É pouco espaço É pouco espaço, né Jamile? Ela puxa e quando vai Vê tá no final já Isso É diferente Diferente da Start Porque é 5 Na Start Eu só puxava E Tipo Ela monte um pouquinho A XR não Tipo Ela vai e desce uma vez, né? É o freio que é diferente Tu tá achando diferente o freio Porque a Start é a Tambul Aí é frear disco Pois é É isso Tem que acostumar o freio Ah, tá bom Mas vai dar certo Vai dar certo, vai O pessoal vai achar que eu não sei, né? Tu sabe Eu coloquei A prova A prova tá aí No começo do vídeo Eu botei Tu empina na Start Era pra você ter vindo na Start Que eu sei mais Não Tente na XR Você passou de nível Vai, puxa Tá sentindo a moto É isso aí Puxa e freia Vai sentindo e acostumando com o freio Porque o freio é diferente Isso Isso aí Eita, Jamile É isso aí É isso aí, tá certo Pode deixar ela vir mais Pode deixar ela vir mais Tá com medo? Tá com medo Ai, eu vou tremer Ai, você dá medo Então é uma responsabilidade grande, né? É demais Uma moto dessa Não, a responsabilidade é sua Tá na minha responsabilidade não Você que tá empinando Tá na sua Ei Mas tá doce aí Foi Vai Quero ver tu deixar no grau Daquele jeito Que nem a Start Galera, comenta aí O que vocês estão achando Dos graus da Jamile Ela nem treina direito Assim, direto, né? Olha aí Não dá pra levar muito Porque de primeiro O pé de marcha é muito rápido Isso Isso Eu tô de boa Tô até tranquilo Porque eu já vi ela empinando Tantas vezes Que eu tô tranquilo Já acostumei Nas primeiras vezes Que tu mandava gravar na minha moto Eu ficava nervoso Gritando Jamile, Jamile Freia, freia, freia Tá vendo que eu tô mais tranquilo? Tá percebendo que eu tô mais tranquilo? Não Eu que tô nervosa É porque eu tô confiando mais em você É por causa do ele que te vai É muito pesado, entendeu? Aí eu tenho uma Tipo, só uma aceleragem toda A moto já sobe Mas também uma pisadinha Ela já desce É, pisou um pouquinho Já desce Tem que deixar o pé mais leve É só acostumar o pé Deixa o pé mais leve Se freia ela baixa Não tem segredo não Isso Tá vendo? Ela tá vindo mais agora E tu tá de boa E tu tá de boa O medo tá passando Tá vendo? Aí Meus retentou Aí meus retentou Deixa eu mostrar pra tu Deixa Nada não Depois tu assistiu o vídeo É que bate, né? Mas é normal, é normal É que não dá nem pra tu descer acelerando Porque o espaço é pouco aqui Pois é Quando tu me chamou Não tinha que ser no loteamento da Itaixinga Tá no loteamento, né Jamila? Porque eu acho que lá É mais espaço E tipo Não Não tô batendo culpa no espaço Mas é porque é tipo Uma aceleradinha Aí vocês ficam bem aqui Aí eu tô com medo de puxar E ficar com dinheiro Não, mas tá bom Não tá não? Tá Não tô indo um pouquinho pra trás não Tá bom Eu tô vendo ela um pouquinho E a moto não tá caindo pro lado Assim Tá retinha, entendeu? Puxou, freou Tá com o pé no freio Muito bem, tá não Tinha que ir pra parar Pra poder fazer esse vídeo, cara Não Tem que ser assim Ele me pega Despreparada, galera Ao vivo Não tem negócio de treino, não Já treina no vídeo Ela nem treinou Nem tinha pegado a TRE agora Tu pegou pra um vídeo Faz muito tempo Levantou o que? Um palmo Faz muito, muito tempo Eu nem lembro Quando foi esse vídeo Mas faz tempo Faz tempo um vídeo Que eu gravei contigo Tu tentando empinar ela E subiu bem pouquinho Leandro Depois vamos assistir pra ver A diferença Eu acho que meu cabelo tá azul ainda É, faz tempo Tá com mais de um ano Eu acho esse vídeo Que vergonha Galera, não vou assistir esse vídeo Meu Deus Deixa eu mandar um grauzinho aqui Pra te mostrar, vai Vai Olha, ele faz Parece ser fácil Vai passar girando Parece fácil desse jeito Mas não é fácil não, viu? Olha, quase matando Olha Você está parecendo ser fácil Você está parecendo ser fácil Mas não é fácil Pronto Esse jeito que eu fiz É o jeito que é pra tu fazer Coitado, meu filho Assim Puxou Só freio E acelerador Ao mesmo tempo Agora é o jeito que eu faço No grau Freio, menino Menino Leandro Freia Meu Deus Galera, me dá um nervoso Caramba Não Aí tu quer demais, né? Aí tu vai aprender depois Isso daí, viu? Vai aprender depois Quando eu aprender o básico Aí eu aprendo isso daí Pode ir Dá uma rosa puxada Vai lá Olha Vai lá Pega o capacete Não, não chegou Mas sim Capacete Sem capacete, Jamile Tu é teimosa, Jamile Pega o capacete Pega Eu quero ver o grau, Jamile Eu quero ver o grau Eu confio demais nessa menina, né? Confio demais Minha filha Mas não passa direto, não Pra que essas carreiras? É, pra que essas carreiras, Jamile Tá com pressa? É, pra que essas carreiras? Isso É pouco espaço, galera Dá um desconto aí pra Jamile É pouco espaço Isso Puxa quase parada Quase parada Não Tinha que acelerar mais Encher um pouquinho mais o motor Ai É Acho que ela tá cansada Porque cansa o dedo Cansa a mão Tá aqui os calos Isso Muito bem Ela tá com medo Tá ficando com medo de novo Medo de puxar de uma vez Entendeu? Tem que maneirar o pé no freio E não voltar o punho Pouco espaço, galera É isso Cansou? Que foi, Jamile? Cansou? Não, acho que eu não consigo Não tá conseguindo É porque é pouco espaço, Jamile Não, Leandro Tô currada Tem que treinar no loteamento Eu não tô conseguindo, Leandro É porque é pouco espaço É não É pouco espaço É pouco espaço Tipo, eu tô com o pé no freio direto Tu aprendeu o grau Tu já sabe o grau Tu aprendeu Eu queria tirar o corpo no pé do drum Mas eu fiz a pertinho direto Que merda É só acostumar Quando a gente for pro loteamento Tu treina lá, tá bom? Vai, Jamile Vai, quer que eu tô tomando um pouquinho? Vai Vai, vai Vai Ei, faz o que eu te falei, ó Não volta o punho Entendeu? Tu puxou Deixa o aceleração Mantém a aceleração E acelera e frear ao mesmo tempo Não tem problema, entendeu? Isso que eu sempre te falo Vai Aí É isso Muito bem Pronto Quer mais o que, Jamile? Se tu andar mais um pouco Tu passa direto Tu aprendeu, Jamile Só falta espaço Só falta espaço, Jamile É só isso Tu já aprendeu a empinar na XRE Isso, Jamile Tá melhor agora, não tá? Depois da raiva que tu tava Ela tava com raiva porque eu não tava conseguindo Tá ótimo, Jamile Tá ótimo Foi melhor Tá esquentando o motor? Esquenta, né? Tá quente As pernas aqui esquentam demais Fica andando assim devagarzinho Não, mas eu prometo que eu vou melhorar Vai E eu quero ficar levando a XRE Igual eu tava lavando um pouquinho a start Vai conseguir Vai conseguir É porque tu não treina muito, Jamile Não, mas tu viu que eu melhorou um pouquinho? Melhorou Tipo assim, agora depois da raiva Eu não fiquei levando um pouco Um tifinho, viu assim? Foi! Pede pro pessoal deixar o like no vídeo Não, deixa o like, por favor Eu tentei pra vocês E eu acho que deu certo Deu certo Deu certo Conseguiu Só preciso de mais espaço Muito, muito like Que o Leandro vai deixar de novo Porque essas coisas não acontecem sempre Deixa o bastante like Que eu gravo outro vídeo Só que lá no loteamento Que lá tem mais espaço Eu deixo ela treinar na XRE E eu prometo que eu vou conseguir Levar mais um pouquinho Vai, vai conseguir Vai aprender Vai deixar de novo mesmo? Vou, vou deixar Ele falou que vai Mas depois de 10 anos Ele deixa Vou, vou deixar Cuida Ele falou o que? Namora logo Cliente, Leandro Um cliente Ubermoto passou Namora logo Não entendi nada Meu Deus do céu Não entendi o que ele quis falar com isso não Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Até o próximo Tamo junto É nóis, valeu Tchau Tchau